O que é um lead barato para o seu negócio? No nosso case de hoje eu vou te mostrar aqui para o nosso cliente gerar um contato por R$115,00 foi sim barato. O cliente que eu trouxe para vocês hoje aqui no Cases é a Action Coach. Eles são uma franqueadora de Business Coaches. O que é isso? Pô, eles ensinam pessoas a trabalharem junto a empresários para melhorar a performance deles, ter mais tempo livre e melhorar a lucratividade desses negócios. Viu que a V4 e a Action Coach também trabalham com um público bem parecido. Quem trabalha junto a eles é a unidade franqueada de São Paulo, a Thais e a Michelle, e eles trabalham especificamente na frente das franquias, buscar pessoas, empresários que estão afim de um trabalho esse que a Action Coach faz junto a eles. Então não é a franqueadora e sim as unidades franqueadas. Se você tem uma unidade franqueada, presta bem atenção que vários pontos que eu vou conversar aqui você pode também trazer para o seu negócio. Então vamos iniciar na questão do público. Algo que percebemos que várias franqueadoras oferecem é o serviço de marketing da própria matriz. E cara, isso apesar de ser legal, por vezes acaba tendo problemas. No caso aqui da Action Coach, eles geravam leads muito até mais baratos do que eu falei para você de R$115. O problema era na qualidade e na forma como eram gerados esses leads. Por que eu falo isso? Algo sintomático dentro do negócio da Action Coach é que esses leads eram gerados, mas o franqueado recebia eles, da franqueadora, recebia o lead. Imagina, uma oportunidade ali, uma pessoa interessada no negócio e eles sabiam que esse lead não ia ser bom. Então, quando nós começamos até a trabalhar com eles, gerar essas oportunidades, eles acabavam nem levando em conta. Por quê? Pô, como era antes, era um problema, não gerava resultado. Então agora, pô, por que agora vai ser diferente? E isso nós começamos a trabalhar também lá dentro, entender o que eles estavam precisando e entender diferentes perfis. E isso que várias vezes a franqueadora, por vezes, não tem essa sensibilidade. Por exemplo, o que eu trouxe aqui para vocês. Diferentes regiões do país não tinham verbas específicas para o tamanho daquela praça, não tinham perfis diferentes para cada um desses lugares. Então, a verba vai onde mais necessita e é onde tem essa possibilidade. O franqueado tem essa opção de trabalhar de maneiras diferentes. E também o público. Nós conversamos diretamente com o franqueado. Pô, como é que é as pessoas aí que tu geralmente faz esse trabalho? Pô, são empresários X, Y, Z. Eles têm esses interesses. Geralmente é da indústria metal-mecânica. Geralmente é do comércio. Isso a gente vai entendendo e trabalhando também na segmentação dos nossos anúncios. Puxando o gancho novamente do lead caro, pô, realmente ele é um valor alto, mas ele não é caro. Porque nós garimpamos esse cara. Imagina uma mina só lá garimpando para achar o ouro e a gente acha esse ouro. Ele tem um custo maior? Sim. Mas, lá no final, se vale muito a pena porque a chance dele converter é muito maior. Então vamos fazer aqui o processinho rapidinho. Nada do que quem acompanha aqui os cases já não sabe. O anúncio que leva para uma página onde vai trazer toda a argumentação, todas as quebras de objeções que o público talvez tenha. E também trazendo algumas provas sociais. Mas tudo isso trabalhado nessa página, o cara cadastra com um formulário e desse formulário aqui vai para o chat ou vai para o telefone. E se a pessoa chega até aqui ou cadastra e não segue no processo ou nem faz o cadastro, essa pessoa que já demonstrou esse interesse, a gente precisa ativar um remarketing nele. Desse lead, desse contato gerado que o pessoal lá das unidades entravam em contato, nós também percebemos outro problema. O tempo de resposta desse cara e também o tempo de negociação. Desde o primeiro contato até o fechamento. Geralmente, aquele lead ficava em torno de 30 dias, até mais, dentro do pipe. Quem não conhece um pouco sobre pipe de vendas e tal, vou deixar aqui na descrição para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que funciona toda essa estrutura. Ajudamos eles a implementar um CRM também, que é um Client Relationship Manager para conseguir entender o que tem que falar em cada fase, o que tem que trabalhar em cada fase e não trabalhar com aquele lead que fica só enrolando. Pô, tem muita gente entrando aqui, tem muitas outras pessoas interessadas, eu não posso ficar gastando tempo com essa oportunidade que não está dando resposta. Não é o momento agora? Beleza, deixa lá um hold, deixa ali pendurado para depois de um tempo eu estar em contato com ele, mas agora eu vou focar nos que tem chance real de conversão. Com esses pequenos ajustes no processo, nós conseguimos reduzir o ciclo de venda de 50 dias para apenas 14. Isso é uma economia de dinheiro, de tempo e de saliva muito grande. Então, só por fazer todo esse processinho já claro, obviamente tem muito conteúdo que alimenta públicos aqui que estão interessados. Tem muitas outras estratégias com listas, que eu não vou entrar aqui no médico, que alimentam pessoas interessadas aqui. Mas o interessante é saber que o cara que chega até o final realmente está interessado. Bem, trazendo para os números, o custo por lead, como já falei várias vezes para vocês, R$115,00 em média, de todas as campanhas que a gente fez. E isso se traduz num custo por venda, fiquem pasmos, galera, R$1.800,00. Isso é muito? Bem, vamos olhar para o produto. O produto que geralmente eles trabalham é esse processo de coaching para empresários, que tem um ticket médio que R$2.000,00. Tem processo de R$1.500,00, mas tem processo de R$3.500,00. Aqui eu dei um valor médio aqui de R$2.000,00 para vocês terem noção. Vezes 12 meses, esse é o lifetime deles, é o tempo médio de compra do produto, que a pessoa vai pagar por esse produto. Então R$2.000,00 vezes 12,00, vai dar aqui para nós R$24.000,00. Agora olha para esse custo por venda e olha para esse custo por lead e vê se não faz sentido. Se tu não entende o sistema todo, tu não vai conseguir tirar boas conclusões. Então analisar esses números todos aqui agora fazem sentido para você. Por isso que um custo de R$115,00 por lead vale a pena nessa nossa estratégia. E se a gente conseguir, vai continuar mantendo isso por muito tempo. Você empresário que está vendo esse vídeo, sabe qual é o seu custo por lead, seu custo por venda? E você marqueteiro, já fez esse estudo dentro da estratégia do seu cliente também para saber se está valendo a pena? Isso tudo é o que a gente ensina no nosso curso Cientista do Marketing, se você quer saber mais. Então aqui embaixo na descrição vai ter o link. Nós ensinamos todas essas métricas, tem uma aula exclusiva sobre isso. E se você é empresário, quer um auxílio para criar um processo de vendas através da internet, venha conhecer a V4 Company através do site v4company.com. Meu nome é Gustavo Pontinho, sou seu executivo da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu. E se você é empresário, quer um auxílio para criar 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 um auxí Obrigado.